E você tem spoiler de pelo menos como vai ser a desse ano? Tipo, uma novidade assim, tipo, diferente? Mano, a gente tava organizando pra ser no hall de algum hotel, tá ligado? Tipo, a gente tava pensando em fazer, só que não deu muito certo ainda, a gente tá negociando, a gente não tem previsões ainda, mas tudo indica que vai ser aqui na mansão novamente, tá ligado? Vai ser basicamente... Só que vai ser outra parada, só que tipo, vai ser aqui, se pá vai ser aqui. Imagina. A gente vai fazer uma pergunta pros MCs de São Paulo, como que vai ser sua concentração pra BD há sete anos? Porque tipo assim, a gente vai perguntar pros MCs, mano, quais MCs querem participar do hotel? Porque a gente vai hospedar todos os MCs no hotel, quem quiser, tá ligado? Porque tem MC que vai pra chácara, igual a JP gosta de fazer a concentração dele no sítio, tem outros que vai pra ficar com a mulher isolado, então a gente vai perguntar pros MCs um por um, ó, você quer ficar no hotel? Você não quer? Porque a gente vai fazer esse sistema também. E o hall do hotel, a gente queria muito, só que como o hotel é franqueado, velho, não tava dando muito certo, a gente tava vendo a gente fazer aqui mesmo. Mas a gente quer deixar os MCs hospedados aqui pertinho da mansão. Pode querer. Tragaram na Berrine ali, ou no Pinheiros. Caraca, que chave. Então vai ser tipo uma van, vai buscar vocês trazer aqui, vai ser tipo um bagulho, vai ser um bagulho louco. Que chave, hein?